De quantas formas podemos permutar, olha a palavra-chave, olha a palavra mágica, podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas, ó, importantíssima, em qualquer ordem, então elas fiquem juntas, em qualquer ordem. Palavra-chave, permutar, permutar, aí você já tem que fazer as associações, permutar vem de permutação, legal, então essa questãozinha é uma questão de permutação, já encontrei o assunto, legal. Agora, permutação está associada a fatorial, né, falou em permutação, falou em fatorial, e qual é a função do fatorial, pessoal? Qual é a função desse cara? O fatorial, ele determina o número de permutações de uma certa quantidade de elementos, né, então ele dá o valor das permutações, das trocas, então quem dá esse valor, resumindo, é o fatorial, então por exemplo, quatro pessoas numa fila de banco, quatro pessoas ocupando o que? Quatro lugares, então eu tenho ali quatro elementos, então para saber o número de trocas eu uso o que? O fatorial, então nesse caso da fila de banco, como eu tenho quatro pessoas, o valor seria dado por quatro fatorial, né, cinco livros em uma estante, né, quem vai dar o número de trocas, o número de permutações, o fatorial? Nesse caso, como eu tenho cinco livros, né, seria cinco fatorial, e como é que a gente faz o fatorial, né, vamos lá, relembrando aqui rapidamente, dois elementos, ó, dois elementos, seria dois fatorial, fatorial nada mais é que uma multiplicação sucessiva, que vai na ordem decrescente, ela vai do maior para o menor até chegar na unidade, então, ó, dois fatorial seria dois vezes um, que vai dar quanto? Dois. Três elementos, né, para saber o número de trocas, joga o fatorial neles, ó, vai ser três fatorial, seria três vezes dois vezes um, que vai dar seis, e assim sucessivamente, né, todo mundo aí está caulindo o tio Renato na cabeça, então aqui é mais para relembrar. Agora vamos atacar a questão, vamos lá, ele falou o seguinte, que as letras A e R fiquem juntas, sempre que ele usar essa expressão, juntas, a gente vai usar a técnica da caixa, agora as letras A e R contam como um elemento só, e esse elemento é representado pela caixa, por isso que é a técnica da caixa. Então, pessoal, olhando agora aqui a palavra, né, ou melhor, o número de elementos dessa palavra, quantos elementos eu tenho agora? Aí você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então agora eu tenho seis elementos para permutar. Então, quem vai dar o número de permutações? É o fatorial. Como eu tenho aqui seis elementos, o número de permutações, o número de trocas, será dado por seis fatorial. Só que você não pode esquecer das letras que estão dentro da caixa, porque ele falou em qualquer ordem. Então, vai ter pagode dentro da caixa. Então, vai ser seis fatorial vezes dois fatorial. Como é que a gente calcula isso daí, Marcão? Vamos lá. Seis fatorial, ó, tranquilão. Quem é seis fatorial? É seis vezes cinco vezes quatro vezes três Deixa eu colocar aqui que já facilita. Seis fatorial. Seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Isso daí vai dar quanto? Setecentos e vinte. Dois fatorial. Dois fatorial é dois vezes um que vai dar dois. Então, substituindo ali pelo valor seis fatorial, setecentos e vinte e dois fatorial vale quanto? Dois. Setecentos e vinte vezes dois mil quatrocentos e quarenta. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra delta. Beleza? Tchau.